E aí? Hoje vou contar um pouco sobre uma série de aventura, drama e ficção, então se ajeita confortável, fique atento e bora começar. A atividade rebelde recente ao redor do universo fez com que a ditadura, conhecida como Império Galáctico, anunciasse novas leis, porém muito piores. Os impostos são aumentados cinco vezes e o uso de quaisquer tradições locais, como festivais ou coberturas para atividades rebeldes, causará uma remoção permanente da tolerância imperial. Qualquer ato criminoso, por menor que seja, será classificado como uma infração de classe 1, e todas as multas pendentes deverão ser pagas integralmente. Depois de se envolver em várias atividades rebeldes, que incluíam matar guardas e roubar do Império, Cassian secretamente retorna à casa de sua família adotiva no planeta Ferex. Ele é recebido por sua mãe Marva, que o avisa que este não é um lugar seguro para ele, porque os soldados do Império estão por toda parte. Alguém o denunciou e agora ele é um homem procurado. Cassian explica que ganhou um bom dinheiro, então eles devem escapar juntos pela manhã. Depois Cassian se esgueira para visitar Bix em seu ferro velho. No entanto, ela não fica feliz em vê-lo, porque sua presença é igual a Perigo. Todos na cidade o culpam pelos soldados que tomaram conta e é só uma questão de tempo até que alguém o denuncie. Mas ele promete que irá embora de manhã e pergunta a ela sobre um comprador misterioso que deveria contatá-lo, mas Bix não sabe a identidade dessa pessoa. Enquanto Cassian navega cuidadosamente pela cidade para evitar os soldados, ele se lembra de um certo dia há alguns anos atrás. Enquanto os soldados marchavam pelas ruas, um grupo de rebeldes começou a tirar pedras. O pai de Cassian tentou impedi-los para evitar problemas, mas já era tarde demais. Os soldados se viram e prendem os manifestantes junto com o pai de Cassian, que foi enforcado como punição. Depois de evitar mais alguns guardas, Cassian chega em casa apenas para descobrir que Marvel não quer ir embora. Ela ressalta que o império está em todo o lugar, então ir embora não fará diferença. Ela prefere ficar e ajudar a rebelião. Cassian acha que ela é louca, então vai embora sozinho. Algum tempo depois, Cassian está vivendo no mundo de resort de praia de Niamus e usa o nome falso de Kef Gergo. Sempre que ele sai para uma caminhada, ele fica olhando para todos os drones e soldados na área, mostrando um pouco de paranoia. Uma manhã, o soldado percebe isso e denuncia o seu comportamento suspeito, então Cassian tenta explicar que ele está apenas indo para a loja. Porém, o soldado não acredita nele e o impede de sair, enquanto um androide persegue algumas pessoas que estão fugindo. Assim que captura os outros, o androide agarra Cassian pelo pescoço e o segura contra a parede. Momentos depois, Cassian está no tribunal, mas pelo menos eles não sabem sua identidade real. Ele é acusado de perturbação civil, discurso anti-imperial, fuga da cena de uma atividade anti-imperial e danos à propriedade imperial. Ele tenta protestar contra essas mentiras, mas o juiz acrescenta isso como outra acusação e lhe dá seis anos de prisão. Em seguida, Cassian é colocado na fila com outros prisioneiros para embarcar nos transportes que o levarão para diferentes prisões. Mais uma vez, ele tenta explicar que é apenas um turista, mas o soldado apenas o ameaça com as armas para mantê-lo em movimento. Dentro do transporte, todos os prisioneiros são obrigados a tirar os sapatos e as suas mãos são algemadas aos assentos. Eventualmente, eles chegam à Narquina 5, um planeta coberto principalmente por água, onde cada edifício é, na verdade, uma nave gigante. Os prisioneiros são deixados em uma dessas naves e o diretor explica que essa instalação se trata de uma fábrica, o que significa que todos os prisioneiros serão forçados a trabalhar. Então, em seguida, ele aperta um botão que faz todos se contorcer de dor até cair. Acontece que o chão pode eletricitar as pessoas sob comando, por isso que os prisioneiros devem manter os pés descalços e os funcionários usam botas especiais. Os pisos são feitos de aço e há três níveis de choque e o que eles acabaram de experimentar foi apenas o nível 1. Depois de receber o uniforme da prisão, Kassian é levado para o setor da fábrica que lhe foi designado. Há um atraso na entrada e ele ouve todos os detalhes dos turnos dos guardas. Todos os prisioneiros colocam as mãos na cabeça assim que veem os guardas entrarem e Kassian é enviado para a área de trabalho em um elevador. A fábrica tem sete andares e Kassian foi designado para o turno diurno no andar 5. O gerente desta unidade é Loy, que mostra a Kassian as cordas. Os turnos duram 12 horas e os prisioneiros estão sob constante avaliação. As diferentes áreas competem entre si, então Loy diz a Kassian para não atrasá-lo se não quiser problemas. Kassian é enviado para trabalhar e ele conhece seus companheiros de mesa que estão tentando apressar o trabalho. Como eles estão sem um homem há algum tempo, eles estão atrasados na produção. De repente é anunciado que a produtividade no setor 5 não é aceitável e Loy ordena que todos se aprecem, ameaçando punir a mesa mais lenta. Todos começam a trabalhar o mais rápido que podem, colocando toda a sua energia nisso. Depois que o dia acaba, os prisioneiros são colocados em filas novamente para que o turno da noite possa entrar. Kassian percebe um homem falando com cara de outro setor, usando uma linguagem de sinais na janela. Então o grupo de Kassian é levado para o seu bloco, onde ele aprende sobre as luzes. Branco é frio e vermelho é quente. Se as luzes brancas começarem a piscar, significa que eles têm apenas alguns segundos para entrar em suas celas. Há sensores no chão também, então se eles detectarem dois homens em uma cela, eles serão fritos instantaneamente. Kassian é levado para sua nova cela que tem um suporte de parede com todas as suas necessidades. Água, luz noturna, barbeador, prato com colher e um vaso sanitário que sai. A comida vem de um tubo e ele pode comer o quanto quiser, porque os guardas gostam deles saudáveis e abastecidos. A equipe da fábrica que vence os números de produtividade do dia ganha mais sabor, mas aqueles que perdem são fritos. Há também uma tela em cada cela que conta quantos dias cada prisioneiro tem. Um homem pergunta a Kassian o que ele fez e quando Kassian não diz nada, o cara não fica surpreso e conta que eles recentemente dobraram a sentença de todos sob a nova lei. Os prisioneiros começam a discutir todas as notícias e a situação com os rebeldes, mas Kassian finge que não sabe de nada. Um homem diz a Kassian para não olhar para o número porque isso realmente não importa, eles ficarão na prisão enquanto o império precisar de escravos. Ele é interrompido por Loi que o empurra contra a parede e o faz calar a boca. Nesse momento o alarme anuncia um piso vermelho e todos entram em suas celas antes que sejam fritos. As luzes vermelhas ficam a noite toda e ficam brancas pela manhã. Trinta dias depois Kassian se acostumou à rotina da prisão. Ele come a comida nojenta do tubo, escova os dentes com uma escova de dente também conectada à parede e se junta ao seu grupo em um chuveiro comunitário. A lavagem é feita por vapor automatizado antes que os prisioneiros recebam roupas limpas. Depois os prisioneiros são colocados para trabalhar por 12 horas e se alguém desacelerar por um segundo sequer, Loi os chama para isso. Naquela noite Kassian é acordado por um som horrível. Acontece que um prisioneiro se autodeletou pulando no chão vermelho. Em vez de demonstrar simpatia, os outros prisioneiros reclamam do cheiro e de como isso afetará a produtividade. Em Ferex, Bix e um amigo estão cuidando de Marva, que ficou muito doente. Bix entra em uma área secreta atrás de uma oficina e ativa um transmissor de rádio ilegal para tentar enviar uma mensagem a Kassian sobre sua mãe doente. A rede rebelde captura sua mensagem, mas os líderes ligam a linha de Bix por razões de segurança. No dia seguinte, Bix fica horrorizada ao descobrir que os soldados prenderam o dono da oficina e se sente culpada por usar o rádio. O capitão a vê na multidão e a chama pelo nome, então Bix imediatamente foge o mais rápido possível. Infelizmente, os guardas logo a alcançam e ela é capturada também. Ela é então levada ao tenente Miro para um interrogatório. Miro a ameaça com dor se ela não cooperar e começa a perguntar sobre Kassian e o misterioso comprador. Quando Bix aponta que Miro não vai acreditar em nada que ela responder, Miro autoriza a tortura. Bix então é amarrada à cadeira antes de um médico colocar um fone de ouvido nela que faz ela gritar de dor insuportável. Após horas de tortura, Miro começa o interrogatório novamente. Depois que ele termina, ele diz aos guardas para manter Bix viva como testemunha, mas eles podem enforcar o dono da oficina. Na prisão, o companheiro de equipe de Kassian, Aloff, tem uma mão machucada e mal consegue trabalhar, então Kassian assume o seu trabalho. Loya parabeniza Kassian por pensar rápido e anuncia que Aloff irá para a casa em breve, porque a sua sentença só tem alguns dias restantes. Mais tarde, Kassian faz uma pausa para ir ao banheiro e enquanto ninguém estava olhando, ele remove o painel e começa a lixar um cano. Naquele momento, a chegada de um novo prisioneiro é anunciada e Kassian corre de volta para se posicionar. Então ele e Barnock observam atentamente para prender os movimentos dos guardas, revelando que eles estão planejando escapar há dias. Depois que o novato é solto, os prisioneiros continuam trabalhando e Aloff insiste em trabalhar duro e rápido, independente de como ele esteja se sentindo. Depois que o turno acaba, a fila para voltar é mais lenta do que o normal. Usando sinais na janela, eles descobrem que algo está acontecendo no nível 2. De repente, a energia acaba, mas retorna em segundos. Loya os informa que um homem está desaparecido, então as filas estão sendo atrasadas para a contagem. Um alarme começa a soar e os prisioneiros podem dizer que a situação no nível 2 está piorando, mas Loya não os deixa mais acenar na janela. Então uma voz anuncia que eles querem que todos se comportem esta noite ou eles ativarão os andares sem aviso. Uma vez que eles estão de volta em suas celas, Kassian pergunta ao novo prisioneiro se ele já pensou em escapar, mas Loya não o deixa responder. Kassian também tenta obter informações de Loya sobre os guardas dos outros andares. No entanto, Loya se recusa a responder e avisa Kassian sobre suas ideias malucas antes de dormir. Então, frustrado, Kassian grita que ninguém está ouvindo. Na manhã seguinte, durante a troca de turno, a equipe da noite conta ao grupo de Kassian que sem prisioneiros no nível 2 foram fritos. Alof tem problemas para ouvir e pergunta o que aconteceu com a equipe do nível 2, então o novato diz a ele que eles foram libertados. Loya dá um soco nele por um comentário tão sombrio, mas Kassian o impede antes que a coisa piore, lembrando-o de fingir que não sabem de nada ou os guardas vão voltar a atenção para eles. Então Loya diz a todos que as mortes no nível 2 são um boato e que eles não ouviram nada. Durante o turno deles, Alof mostra sinais de exaustão e tem dificuldades em acompanhar. No fim do dia, Alof mal consegue ficar de pé, então Kassian e os outros devem protegê-lo dos guardas. Independente da situação de Alof, outra mesa fez menos trabalho do que eles, então o time de Kassian não é frito. No caminho para suas celas, Alof finalmente desmaia. Loya pede ao gerente do turno da noite para chamar um médico e diz a Alof para aguentar firme porque ele só tem mais alguns turnos antes de ir para casa. Logo o médico chega e depois de uma rápida olhada, ele anuncia que não há nada a ser feito, porque Alof teve um derrame grave. Enquanto prepara uma injeção, o médico diz que em uma semana todos estarão implorando por uma morte pacífica como essa e aconselha Alof a manter seus homens na linha. Depois disso, Alof recebe uma injeção de eutanásia e morre sem dor. O guarda sai para pegar uma bolsa e um carrinho, então o médico aproveita a chance para explicar que um homem que foi liberado do nível 4 acabou voltando para o nível 2 no dia seguinte. Quando os prisioneiros no nível 2 souberam disso, todos foram assassinados. Então Kassian e Alof percebem que ninguém jamais sairá desta prisão. Quando são mandados de volta para suas celas, Alof finalmente diz a Kassian que não há mais do que 12 guardas em cada andar. Kassian diz que eles precisam sair amanhã porque os guardas devem estar com medo de alguma coisa, se mataram 100 homens para mantê-los quietos. Os rumores vão se espalhar e logo todos saberão, então eles têm que sair antes que reforcem a segurança. Loy não acha que o plano de Kassian é bom o suficiente, então Kassian sacode e aponta que eles vão trazer um cara novo para substituir Alof, o que significa que será o momento perfeito para atacar. Assim que eles estão de volta em suas celas, Kassian conta a todos o que ele aprendeu com o médico e Loy finalmente explode, gritando que ninguém nunca vai sair. Ele manda todos para a cama dizendo para pensarem sobre isso. Na manhã seguinte, Loy faz um discurso inspirador para convencer a todos de que eles devem escapar trabalhando juntos. No caminho para a fábrica, o interfone anuncia que as trocas de turno serão silenciosas até o novo aviso. Nas próximas horas, todos trabalham e se comportam da melhor forma possível. Quando Kassian finalmente vê uma oportunidade, ele sai da mesa e um colega de equipe discretamente lhe passa uma chave inglesa que ele esconde na manga. Barnock também sai da mesa e se posiciona enquanto os guardas anunciam que um novato está chegando e os prisioneiros começam a reunir peças de máquinas ou ferramentas para se armarem. Kassian chega ao banheiro e começa a lixar o cano novamente, causando mais dano com a ajuda da chave inglesa. Depois de aplicar muita força, o cano finalmente estoura e a água começa a jorrar. Ele então corre de volta para a fábrica bem a tempo para a chegada do novo prisioneiro. Quando a água começa a chegar à sala, os guardas ativam o elevador e os prisioneiros acionam seu plano. Dois caras fingem ter uma discussão que se transforma em uma briga de verdade e enquanto os guardas estão distraindo observando-os, Kassian coloca uma chave inglesa no elevador para emperrá-lo. Em seguida, os prisioneiros quebram uma máquina para expor um tubo fino que produz vapor. Enquanto o guarda no elevador dá um choque no novato, Barnock pula na plataforma e puxa usando todo o seu peso para quebrá-la. O guarda cai e lixa cair o seu taser que é agarrado pelo novato para se vingar. Depois que o guarda cai, outro oficial derruba o novato com um tiro rápido. Todos os oficiais estão se preparando para abrir fogo. No entanto, Loy ordena que os prisioneiros ataquem e eles começam a atirar coisas nos guardas. Tiros ainda são disparados e alguns prisioneiros são derrubados. Barnock tenta continuar subindo, mas infelizmente ele é abatido. Então Kassian assume. Eventualmente, os guardas se cansam dos projéteis e ordenam para ativar o piso. Os prisioneiros imediatamente pulam nas mesas, mas alguns que não são rápidos o suficiente são eletrocutados de qualquer maneira. A energia do andar faz contato com a água e dispara um curto circuito que desliga a energia no nível 5. Agora que o piso elétrico está desabilitado, os prisioneiros podem se mover livremente e Loy lidera uma revolta. Os guardas abrem fogo novamente, derrubando mais prisioneiros no meio do caos. Kassian continua a subir e finalmente alcança um guarda. Então ele faz tropeçar e o soca para nocauteá-lo. Então ele usa a arma do homem para atirar no outro guarda. Agora Loy e o resto dos prisioneiros podem subir também, enquanto Kassian mata o guarda no painel de controle. Enquanto isso, nos outros níveis, a água começa a vazar pelas máquinas. Logo os prisioneiros chegam ao armário de armas e todos se armam. E quando mais guardas chegam, eles são imediatamente abatidos. Os painéis de controle e outros níveis começam a alertar sobre problemas de água também e mais oficiais são enviados para investigar. Os caras do nível 5 começam a se espalhar pelas instalações e matam mais guardas enquanto chamam outros prisioneiros para se juntar à luta. Os elevadores são ativados e logo mais homens se juntam à revolta. Tiroteios acontecem nos corredores, mas não importa quantos prisioneiros guardas consigam matar. Dezenas de outros deixam suas estações de trabalho para lutar. Enquanto Loy e Kassian sobem as escadas, uma contagem regressiva é acionada para isolar o nível 5. No entanto, a dupla chega ao centro de comando e mata um oficial, enquanto eles exigem que a contagem regressiva seja desligada. Feito isso, a dupla também força os policiais a desligar a energia. Os geradores hidrelétricos são parados e a energia acaba em toda a prisão, antes que o gerador reserva entre em ação. Em seguida, Kassian mantém dois policiais contra a parede, enquanto Loy usa o microfone para informar todos os outros níveis do que está acontecendo, pedindo a todos os prisioneiros que escapem agora que os andares estão desativados. Ele também confirma que o nível 2 foi frito e eles não têm futuro aqui, então morrer tentando escapar ainda é um fim preferível. Logo, há um tumulto em todos os níveis com prisioneiros correndo por todo lugar e reunindo armas enquanto procuram uma saída. Percebendo que estão em grande desvantagem numérica, os guardas sobreviventes ficam escondidos em um bunker. Os prisioneiros correm por todos os corredores e sobem as escadas até finalmente chegar ao topo da instalação. Todos começam a pular na água, exceto Loy, que admite que não sabe nadar. Antes que Kassian possa ajudá-lo, ele é empurrado para baixo pela multidão animada. Algumas horas depois, Kassian e outro prisioneiro chegaram à terra e estão fugindo sobre a luz de três luas. Esse foi o resumo sobre a série de aventura e ficção chamada Andor de 2022. Então, se você gostou desse vídeo, peço que deixe o seu like e comente. Também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.